Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Vai se regular, constrói casa na zona sul Que é, traz o meu sorriso e o ódio dos palunos E a quebrada tá sussum E a quebrada tá, hein E a quebrada tá sussum Começa em regular, constrói casa na zona sul Que é, traz o meu sorriso e o ódio dos palunos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, hein E a quebrada tá sussum E aí, cerveza, aqui tá devagar pra caralho Choveu polícia, ontem é noite, quase que a casa caiu Tirou pro alto no beco, espantou minha clientela Passaram a jimbação Tão bagunçando a favela, hein Então vamo aí, bota moral nessa porra Quero a família do crano, não quero que os pima morra Postura de malandragem é pisar firme no chão Não deixa falha na rua, não abandona a missão Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palunos E a quebrada tá sussum E a quebrada tá, hein E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palunos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, hein E a quebrada tá sussum Deixa o dinheiro circular, liga no meu celular Se você quer consumir, se você quer repassar Olha os malandro bom, na rueira de boa Visando o crescimento luxo da sua coroa Os boy entra na favela, quer o que é de vocês Se a quebrada tá em paz, ele vai virar freguês Se tem guerra, tem polícia, tem polícia, tem algema Menos lucro, mais problema, copo vazio pras morena Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Se regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palunos E a quebrada tá sussum E a quebrada tá em E a quebrada tá sussum Começa em regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palunos E a quebrada tá E a quebrada tá sussum E a quebrada tá em E a quebrada tá sussum 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 Obrigado.